Mas fala para mim, irmão, como que você conseguiu se desligar ou desligaram contigo? Como é que foi? Então, o meu desligamento veio pelo ápice de uma santa ceia que ocorreu, a última santa ceia que nós participamos. Num dado momento da minha estadia ali, já conhecendo o evangelho, um dia lá na minha lavoura de café, que eu trabalho com café, um dia lá na minha lavoura de café, eu meditando na Palavra de Deus a respeito da ceia ali, do pão, do vinho e tudo, e aí a gente questiona tudo, a gente se dá liberdade para questionar, não com soberba, mas querendo conhecer melhor o nosso Deus, querendo conhecer melhor o nosso Cristo, o nosso Salvador. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus a quem enviaste, a Deus como o único Deus e a Jesus a quem enviaste. Então, eu ali meditando e, de repente, me veio claro a respeito da forma de se prostar diante de símbolos, de se prostar diante de símbolos, porque nós pegávamos tanto no pé dos católicos, de se prostar diante de imagem, quando eu estava lá no legalismo, eu pegava tanto no pé a respeito daquilo ali, e, de repente, eu me vi me ajoelhando diante de um pão, diante de um vinho, para comer aquilo ali, porque não diminuindo a ceia do Senhor, a ceia do Senhor é santa, é algo instituído pelo próprio Senhor, não podemos diminuir o que a ceia do Senhor é. A representatividade dela é forte, né? Exatamente, exatamente. Mas, de repente, eu vi aquilo ali, eu falei assim, peraí, por que se enterra o pão? Por que se enterra o vinho? Aqui está falando que fazei memória de mim, fazei memória de mim. Aqui está falando que Jesus Cristo é a porta, mas Ele não é uma porta, literalmente. Jesus Cristo é o caminho, mas Ele não é uma estrada, literalmente, onde eu piso, com os meus pés. Ele é a porta no sentido que, pela fé, eu entro no reino dos céus por Ele. Ele é o caminho no sentido que, por Ele, eu chego à salvação. E Ele também não é um pão. Por que esses irmãos estão enterrando esse pão? Como se fosse o corpo de Jesus Cristo. Crendo na transsubstanciação, né? Isso daí, eles não sabem o que é, mas estão crendo nisso, né? Exatamente. E aí, eu ouvi alguma coisa a respeito de transsubstanciação, eu falei assim, mas isso aqui está idêntico à transsubstanciação. E aí, eu questionei um ancião meu aqui, a respeito disso. Ele falou, não, mas nós cremos que é figurado. Eu falei, mas espera aí, mas tem um monte de testemunho que eu estou ouvindo, e eles estão falando, ó, lá em tal lugar, o vinho se transformou em sangue. Lá em tal lugar, aconteceu isso, isso, aquilo. E por que vocês enterram o pão? Ah, não. Aí, ele falou para mim que nós enterramos o pão só para os bichos não mexerem, só para isso. Eu falei assim, mas qual a diferença de você pegar esse resto desse pão e esse resto desse vinho? Porque o momento sacro é o momento em que foi ali participado. Depois que passou aquela participação, aquilo ali é pão, e aquilo ali é vinho. Por que não se aproveitar? Para quê? É necessário jogar fora? Pelo menos o meu entendimento é isso. É necessário jogar fora? Não. Existe algo por trás desse enterro. E era isso, exatamente isso, que a imandade estava entendendo. Que aquilo ali, e aí eu ouvi irmãos próximos aqui dizer que o vinho taiou, que se transformou, que o pão... Existem esses mitos aí que eles dizem, né? Existe. Eu não vou falar de comer ou não comer depois, mas existe esse mito aí de se transformou em sangue, enterrou e depois virou carne e tal. Isso aí é... Essa transubstanciação que nós estamos falando, irmãos, o vinho, existia essa crença, principalmente a igreja católica, né, irmão? Que viraria sangue, né? E o pão viraria carne, de verdade mesmo. E isso é antibíblico, né? Então nós não podemos acreditar nisso. Até quando eu batizei, o irmão falou pra mim que quando você tomava... Eu nunca tinha tomado ceia, né? E que quando você sentiu o gosto do sangue na boca e tal... E eu fui pra ceia e falei... Cara, vamos ver se... Nossa, né? E eu tomei e falei... Nossa, como eu sou carnal! Como eu sou... Exato! Eu não sou nada espiritual! Eu falei... Nossa, os irmãos, tudo... Eu falei... Nossa, mas eu senti o gosto do pão, senti o gosto do vinho, né? Mas não é... Exato! É mais ou menos isso, né? Exato! E aí eu questionei o ancião e falei... Não, isso é simbologia e tal... Mas não resolveu o problema. Por quê? Porque eles mesmos via todos esses testemunhos... Porque eu falei... E os testemunhos? Por que vocês não falam... Conversa com essas pessoas? Falei... Oh, para com isso! Isso aqui é simbólico! Isso aqui é... É pão e é vinho! Mas você deve lembrar do sangue que foi derramado... Você deve lembrar da carne que foi rasgada por causa de você... E de tudo que esses símbolos significam... De todo o sofrimento que Cristo passou... Mas não deem esses testemunhos... Porque isso aí está introduzindo no meio da igreja a transsubstanciação... E eles não falavam... Eles deixam aquilo ali ser criado... E muitos anciãs até acreditam nisso... Esse ancião, particularmente... Ele falou para mim que não acredita... Esse ancião... Outro ancião que eu questionei... Mais antigo do que esse também... Numa reunião... Ele também disse... Para mim, no particular... Ele também disse que não acredita... Mas como ficou nos marcos antigos... De enterrar o pão... De enterrar o vinho... Então... Para que nós mexer nisso? Eu falei assim... Porque está dando um entendimento errado para a irmandade... Está dando ao parecer errado... E a irmandade lá vai nesse caminho... E aí... Se você está vendo esses testemunhos... Vocês não estão cortando esses testemunhos... Vocês não estão explicando para eles... Então... Como eu entendi aquilo ali... Eu tive uma dificuldade enorme... Para esse ancião mais antigo mesmo... Eu cheguei para ele e falei... Senhor irmão... Você sabe que... Aqui no Brasil... A nossa tradição de comer é sentado... Não é? É... Lá em Israel... Na época... Eles comiam em uma mesa baixa... Não sei se até hoje é assim... E eles põem um joelho no chão... E um reclinava sobre a cabeça do outro... Sobre o seio do outro... E ali eles se alimentavam... Mas nenhum deles tinha o costume de se ajoelhar para comer... Por que tem esse costume de se ajoelhar para comer o pão e o vinho... Para tomar do pão... Para tomar do vinho ali... Sendo que vocês pregam tanto que a congregação faz tudo igualzinho... Ao que o Senhor Jesus Cristo e o que os apóstolos fariam... Por que vocês introduziram essa ideia de ajoelhar? Ah... Mas é porque ao nome do Senhor... Todo joelho há de se dobrar... O ancião mais antigo me falou aqui... Eu falei assim... Não... Eu concordo... Na hora que nós vamos apresentar o pão... E na hora que nós vamos apresentar o cálice... Nós nos ajoelhamos e oramos... É o momento de orar... E nós temos o costume de ajoelhar... Então nós ajoelhamos e oramos... Mas apresentamos... Oramos... Agora é hora de comer... Então não é de joelho... Se eu estou ajoelhando diante de um símbolo... Eu não estou sendo nada diferente daquele que se ajoelha diante de uma imagem... Isso aí configura a idolatria... O irmão me entende? Aí esse ancião mais antigo que eu questionei... Ele falou... Eu entendo, irmão... Mas aí ele levantou... Ficou-se meio exaltado... Falou... Mas o que o irmão está querendo fazer? Eu falei assim... Eu estou querendo que os irmãos mudem... Expliquem isso para a hermandade... Falou... Não, irmão... Eu não posso fazer isso... Esse irmão deve ter uns 50 anos de ministério... Ancião... Eu falei assim... Irmão... Ele falou... Por que não pode fazer, irmão? Ele falou assim... Porque está no mundo inteiro assim... O irmão quer que eu mude o mundo inteiro? Eu falei... Irmão... Se o irmão sabe de um erro que está no mundo inteiro... O irmão prefere deixar o erro no mundo inteiro... Do que mudar o mundo inteiro e colocar o certo? Ele falou... Não, irmão... O que o irmão está me pedindo é algo... Muito alto... Eu falei... Não... É só para o irmão conversar... Ele falou... Não... Eu não tenho altura para falar isso aí com o irmão... Para responder nada a respeito disso para o irmão... O irmão faz o seguinte... O irmão escreve uma carta... Lá para o Bryce... Para o Marsola... Para ele responder para o irmão... E eu falei assim... Mas se o irmão que tem essa idade toda... Não conversar com ele lá... Você acha que ele vai me ouvir, irmão? Não, irmão... Eu não posso fazer nada para o irmão... Então deixa eu fazer diferente... Pelo menos na minha comum... Deixa eu fazer diferente... Pelo menos na minha comum... Porque eu não quero me ajoelhar diante de símbolo... Eu acho que está passando uma visão errada... Para a congregação... Do povo... O povo está entendendo isso aí da forma errada... E eu queria que isso aí fosse diferente... Então... Aí ele perguntou... Não, irmão... Não pode fazer isso... E aí eu já fiquei receioso... Com aquela santa ceia... Eu falei assim... Gente... Eu entendendo tudo isso... Vendo que o povo está indo para um caminho completamente errado... Ainda sem o conhecimento do Evangelho... Como que eu vou fazer? E aí eu senti dificuldade... E eu até questionei... Falei com a minha esposa... Com o Nael... Na véspera da ceia... Eu falei assim... Eu acho que eu não vou conseguir... Não vou conseguir... Porque eu já tinha juntado com o Evangelho... E aí veio as heresias... As coisas distorcidas... Com a falta do Evangelho... E eu falava que não ia conseguir... Mas aí eu tinha aquela ideia... Não... Eu tenho que ficar firme... Porque Deus tem uma obra para fazer aqui... E se o Senhor colocou eu aqui para pregar o Evangelho... Deus vai me dar força para me suportar essas distorções... Esses erros... Esses desvios... Deus vai me dar força... Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo... Batia nos meus alicerces e falava... Renúncia... Renúncia... Porque a vida do cristão é feita de renúncia... Aqui que eu falei lá no princípio, irmão... Que a vida do cristão é feita de renúncia... Então aquilo ali chegou ao ponto... Culminal... Você está no ministério... Você é cooperador... Você tem uma congregação para você pregar... Porém... Agora eu quero que você renuncie a tudo isso... Para mostrar o seu amor à minha verdade... O seu amor à minha pessoa... A sua sinceridade... Da graça que opera no ser... Para comigo... Então... De um lado... Uma coisa... De outro... A outra... Me puxando... E eu falei isso para eles... E aí veio a ceia... Resumindo... Veio a ceia... E o ancião que foi ali... Por incrível que pareça... Aquele ancião... Pegou todos aqueles pontos... E potencializou... Aqueles erros... Não era nenhum dos dois anciãs... Que eu tinha falado a respeito... Daquilo com eles... Era um outro ancião... E ele veio... E potencializou... Ele falou assim... Olha... Depois de orado... Isso aqui é o próprio corpo do Senhor... Depois de orado... Isso aqui é o próprio sangue de Jesus Cristo... E aquilo ali foi... Minha agonia... A santa ceia foi passando... E eu não sabia mais... Se eu ia conseguir... Me ajoelhar ali... Diante daquilo... E aqueles irmãos... Que tinham entendido o evangelho... Que tinham entendido aquelas coisas... Que estavam distorcidas... Que estavam todos ali... Que faziam comum comigo... Começaram a ficar desesperados... Com tudo aquilo ali também... E ele foi falando... De uma maneira muito explícita... Até que chegou o ponto... Em que ele falou assim... Olha... O ano passado... O ano passado não... Quando eu era cooperador aqui... Porque eu tinha sido cooperador... Naquela congregação... Quando eu era cooperador aqui... Depois de uma santa ceia... Eu peguei esse pão... E depois de orada... É o corpo do senhor... E eu enterrei ali... No quintal da igreja... E quando foi no outro ano... Irmãos... Para vocês verem que isso aqui... É da maneira que eu estou falando para vocês... Eu fui ali para enterrar... O outro pão... Do outro ano... Quando eu bati ali... O inchadão ali... Para cavar ali... Naquele lugar... No mesmo lugar... Aquele pão estava ali... Em perfeito estado... Não tinha apodrecido... Não tinha acontecido nada... Como que querendo ensinar... Dizendo... Aquilo ali é o corpo do senhor... E permaneceu intacto... Naquele momento... Irmão... Eu falei assim... Agora não está mais... Não está mais... E terminou a ceia... A ceia ali... O movimento da ceia... Quando terminou... Ele pegou e... E falou... Antes de encerrar o culto... Ele falou... Você tem alguma coisa... Para passar para a irmandade? E eu falei assim... Irmão... Dá licença... De eu passar uma parte... Para a irmandade? Agora... Quase que eu falei... Vixe Maria... É irmão... Aí... A gente ri... Mas foi o ponto... Mais dramático... Eu acho que o ponto... Mais dramático... Foi aquilo ali... E eu levantei... Ele sentou ali na cadeira... Do lado... E aquele irmão... Me conhecia... Desde que eu me entendia... Por gente... Porque ele era cooperador... Da época que eu era criança... Ele era cooperador... Naquela igreja... E depois ele foi para a ancião... E... Aí eu peguei... E falei assim... Irmandade... Os irmãos... Se lembra... No culto passado... O que eu ensinei... A respeito da... Da heresia... Chamada... Transubstanciação... Os irmãos se lembram... De todos os... Os exemplos... Os exemplos que eu dei... De que Cristo... Ele fala que ele é a porta... Mas ele não é uma porta literal... De que ele é o caminho... Mas ele não é uma estrada... Que você pisa nele... E da mesma forma... Ele fala... Eu sou o pão que desceu do céu... Mas ele não é um pão... E tudo isso... Nós recebemos pela fé... E... E... A... 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 me mostrar a bíblica que eu estou errado e eu vou pedir perdão e fiz uma exposição a respeito de tudo aquilo ali, e aí eu fiz uma exposição, falei assim, é por isso que nós devemos examinar as escrituras porque eu estou falando não é de hoje que vão se levantar homens e vão ensinar coisas erradas o Senhor Jesus Cristo falou isso os apóstolos disseram isso e vocês não estão vigiando, e vocês estão caindo, então se eu estiver errado o irmão me corrige, e sentei na hora que eu sentei ele levantou sentou mesmo com certeza o irmão levantou irmão, por incrível que pareça o irmão acha que ele deu algum argumento bíblico de forma alguma de forma alguma, ele simplesmente partiu pra um sentimentalismo ganhando a irmandade no sentimentalismo olha irmandade nós temos que ser humildes vocês viu tudo que a palavra já pregou né mas não precisa aumentar nada do que a palavra já falou e o que a palavra falou era aquilo distorcido e se nós tiver humildade nós vencem porque humildade lá pra eles é relacionada à subserviência se você questiona você não é humilde mesmo que você esteja falando a verdade e é igual eu sempre digo o amor começa com a verdade às vezes alguém está te tratando bem está com carinho com você enorme vai na sua casa te visita leva isso te dá presente faz um monte de coisa mas não está falando a verdade pra você está te cravando o punhal da mentira nas suas costas e está te fazendo você acreditar na mentira e a palavra de Deus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a mentira escraviza a verdade liberta e eu sempre digo isso então ali é subserviência e não humildade amor pra eles é relacionado à subserviência você questiona você não tem amor e ele partiu pra esse lado não deu um argumento bíblico um um e terminou aquilo ali ele saiu correndo mal mal me saudou e não me chamou pra conversar não chamou a irmandade pra dar um parecer não fez nada simplesmente saiu correndo saiu correndo o diácono que estava com ele eu falei com ele eu falei espero que o irmão tenha entendido o que eu expliquei aqui irmão ele balançou a cabeça assim com muita pressa não, não, não fica tranquilo fica tranquilo e saiu correndo também ninguém falou nada comigo e eu aposto que isso foi parar no aposto não depois eu fiquei sabendo que isso foi sair lá na reunião com certeza mas ninguém me chamou pra uma reunião ninguém me chamou e falou assim vem cá que nós vamos dar uma aula pra você do que nós pratica bíblicamente ela vai demonstrar pra você não nesse inteirinho tudo caladinho só que aí eu já não aguentava mais tinha um grupo do qual nós participava que participava um ancião alguns cooperadores alguns irmãos que eu criei com a intenção de propagar o evangelho pra eles explicar a respeito das escrituras nesse nesse inteirinho ali saiu uma conversa distorcida a respeito do evangelho esse irmão Nael que já era convertido pegou e falou olha realmente é muita hipocrisia tá tudo distorcido não tem evangelho é exclusivismo demais vocês não aceitam nada do que a verdade fala eu tô saindo fora tô me desligando da congregação ele também era do ministério não ele pregava a palavra tinha liberdade de pregar a palavra era músico né mas ele não era do ministério não ele era um daqueles que se aproximaram que era próximo do ministério igual eu antes de ir pro ministério também ele era da turminha ali daquela turma e ele é eu que até o momento falava pra ele pra eles todos falava assim ó vai chegar o momento que eles vão me expulsar eles vão me expulsar pô eu vou sair eu não vou aguentar e eles às vezes dava força pra mim não mas talvez Deus tenha uma obra pra fazer talvez Deus tenha um milagre pra fazer e vai fazer um renovo lá no meio da congregação e vai fazer uma reforma e eu ia me segurando ali com aqueles conselhos ele chegou e pulou por cima de mim saiu e não me esperou foi embora e foi embora na hora que eu vi que ele saiu ali no grupo tava a mãe dele a mãe dele questionou aquela mensagem que ela viu a mensagem depois e falou assim peraí que negócio é esse aí que o Nael saiu que negócio é esse aí eu peguei e respondi que ele já tinha saído ele saiu e saiu do grupo também sim eu peguei e falei ele saiu aí ela saiu do grupo eu falei não ele saiu ele se desvinculou da instituição e aí eu peguei e aproveitei o embalo e ele não tá sozinho eu também tô me desligando tô saindo da congregação no momento que eu falei aquelas palavras já veio aquele ancião que participava do grupo um ancião que até então me apoiava e era mais voltado pro lado da escritura mesmo que ele não entendia o evangelho em sua profundidade e tudo mais mas era mais voltado pra escritura e me apoiava em tudo aquilo ali tanto é que ele foi ele que me apoiou na abertura daquele grupo então aquele irmão naquele momento que eu me desvinculei ele chegou e falou assim olha tá vendo o sabichão eles acham que sabe tudo irmão você foi uma libertação você saiu irmão é você foi uma libertação você é o perturbador rapaz é é como ele eu acredito que era assim que eles tinham que eles me tinham ali não mas não acredita não é verdade você é perturbador mesmo pede no sapato do povo tudo contra irmão como que não oxe claro que era pro simão foi um alívio falou nossa Deus ouviu nossa oração o simão entregou exatamente irmão isso aí que o irmão falou é importante esse ponto porque os irmãos muitos nos bastidores longe do povo nos bastidores esse próprio ancião e outros irmãos chegavam pra mim e falavam assim ó vai devagar é você tá dando muita você tá dando feijoada pra quem não tá comendo né eles mesmos via que o povo não tava comendo nada mas eles falavam assim isso que você tá dando é comida pesada e eu pegava e falava assim mas isso aqui não é comida pesada falar de falar de coisas mais profundas é falar de teodiceia como surgiu o mal isso aqui eu acho que é coisa profunda agora fala arrependei-vos e crede no evangelho se você não entender que Cristo é suficiente você vai se jactanciar no último dia tudo que eu tava falando é o básico é aquilo que Jesus Cristo falou e te anunciai se eu e eles estavam querendo me privar olha não fale tanto a respeito disso não fale da depravação não fale do pecado do homem com tanta profundidade não fale do que Cristo significa na sua totalidade isso pra mim é só o evangelho e eles chegavam pra mim e falavam olha vai devagar olha nós vemos que você tem uma grande capacidade então esse ancião falou pra mim olha lá no grupo mesmo ele falou pro grupo ouvir num dia lá que nós tava escorrendo sobre um assunto ele falou olha Simão falava assim né Simão é professor né Simão é professor e eu não pegava aquilo ali mais como 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 elogio pra jactanciar porque o meu coração já tava convertido o meu foco tava completamente exclusivamente em Cristo mas eu falava olha esse irmão tá me apoiando então é aqui que Deus vai entrar e vai fazer uma reforma na congregação né eu tinha essa ideia depois eu vi que não era bem por aí eu tava sendo era uma pedra no sapato mas nos bastidores ele falava você percebeu você percebeu que você tava atrapalhando o povo rapaz exatamente nos bastidores ele falava pra mim falava olha você não acha que você tá indo meio falando muita coisa talvez mais isso daí sabe o que acontece eles vão falar pra você assim irmão é mais devagar Deus te deu um dom isso na sua frente por trás vai falar rapaz que loucura rapaz tem que orar como que tira esse moço daí agora e família é isso que funciona na frente eles vão falar rapaz nossa vai com calma Deus tem mas ali depois por mensagem ou na rodinha vai falar rapaz esse rapaz se perdeu começou a ler bíblia ficou doido exato perfeito perfeito é isso aí daí ele falava olha mais na frente você pode ser muito útil porque Deus te deu um dom diferenciado essa conversa afiada aí é no Brasil inteiro dentro da congregação irmão isso aí é é uma politicagem é uma politicagem mas fala pra mim e depois disso daí você se desligou quando que foi que você saiu o mês 2020 ou 2021 2020 como é que é tá agora aí 2022 2021 irmão é 2021 2022